Não, não te conheço Mas ele te conhece muito bem Não, não te conheço, eu não sei O que deseja, o que precisa Eu não conheço a tua vida, os pensamentos que eu te Tua necessidade Não sinto o nome, teu endereço Mas percebo tristeza no olhar Porém quero dizer que o Deus que eu sinto Conhece muito bem Conhece tua vida, sabe tudo de você Sabe o endereço Onde você mora Tudo que precisa Tudo ele sabe Sabe o seu nome E hoje fala com você Essas lágrimas que agora molham teu rosto Vai por um fim Vai enxugar Você vai ver Que um novo dia vai brilhar Eu não sei Eu não sei